Olá, crianças! Tudo bem? Vamos dar início às nossas aulas de arte. Hoje vamos trabalhar nas páginas 15 a 17. Página 15, passo a passo de desenhos simples. O desenho é uma forma de manifestação da arte, diferente da pintura e da gravura, na qual o artista transfere para o papel, por meio de linhas, cores e sombras, representações gráficas de objetos, seres, ideias, sensações e etc. Na página 15, nós temos uma atividade. Vocês deverão observar os passos para desenhar os animais que aparecem em etapas nos quadros 1, 2 e 3. No quadro 4, vocês deverão fazer o desenho seguindo as etapas dos quadros anteriores. Depois de prontos, pintem os desenhos, os materiais, lápis, grafite, borracha e lápis de cor. Vejam, no quadro 1, nós temos aqui o início de um passarinho. No quadro 2, foi mais elaborado. No quadro 3, mais elaborado. E agora vocês vão continuar esse desenho, elaborando cada vez mais. Na página 16, temos máscaras faciais. A máscara facial é um artefato que cobre o gosto total ou parcialmente. Geralmente, é utilizada por ocasião de festas, como o carnaval, por exemplo. Você certamente já deve ter visto muitas pessoas usando máscaras para se enfeitar no carnaval. Na página 16, nós temos algumas máscaras. Uma máscara grega, uma máscara mortuária egípcia de Tutankamon, uma máscara indígena marajoara, uma máscara carnavalesca brasileira e uma máscara veneziana. Na página 17, temos minha máscara veneziana. Vocês deverão decorar a máscara veneziana utilizando a técnica mista. Para a pintura, podem usar tinta blanche, lápis de cor, caneta hidrocor, decorar com glitter, plumas ou outros materiais que acharem convenientes. Muito bem, crianças, ficamos por aqui. Nos vemos nas nossas próximas aulas de arte. Até lá. Tchau, tchau.